Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Feliz Páscoa, que Deus te abençoe. Páscoa do Nosso Senhor, hoje dia 17 de abril. Estamos aqui juntos no nosso canal para que assim nós possamos evangelizar, que o Nosso Senhor Jesus ressuscite no teu coração e você viva a paz desse Deus que tanto nos ama. Que Deus te abençoe. Eu sou o Padre Adilson Vieira, postulante na Congregação dos Missionários dos Santos Apóstolos da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, Paróquia de São Jorge. Também que Deus te abençoe. Deixe aí o teu comentário, deixe também o teu joinha, compartilhe o nosso canal, deixe essas informações para que nós possamos evangelizar juntos e também compartilhe e comente aqui conosco. Vamos ouvir o evangelho desse domingo, que é o evangelho de São João, capítulo 20, versículo de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, tiraram o senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, acabamos de ouvir essa palavra de Deus nesse domingo da ressurreição do nosso Senhor. A primeira pessoa que recebe a notícia, Maria Madalena, aquela que outrora tinha sido libertada dos demônios, e agora ela, pelo fato de ter recebido o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo, ter sido amada por Ele, feito com que ela se libertasse de todas aquelas situações, ela é a primeira. E ela vai, então, ao túmulo de madrugada, chorosa, chega lá, se depara com o túmulo vazio, e volta para contar para os discípulos, e ela conta também para Pedro. Pedro, aquele que também foi muito amado pelo nosso Senhor, é o segundo a ficar sabendo dessa notícia. E assim, então, ele corre juntamente com o discípulo que Jesus amava, que, na verdade, aqui não tem o nome desse discípulo, mas a gente sabe que esse discípulo é o João. E assim, então, também os dois vão correndo para o túmulo, e chegam lá, Pedro entra por primeiro, e se depara com essa cena do túmulo vazio. Jesus já não está mais morto, Ele está vivo, presente no meio da humanidade. E os discípulos acreditaram na sua palavra, e nós também somos chamados a acreditar, para que, assim, possamos receber a graça da vida eterna, e sermos cada vez mais amparados por esse grande amor que Deus tem por nós. Começamos um tempo novo, meus irmãos, o Ciro Pascal, que nós abençoamos ontem, aqui na nossa comunidade, nós somos chamados a vivermos nessa graça de todos os dias, iluminados pelo Cristo ressuscitado, para sermos, então, sinal desse amor no meio da humanidade. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus possa realmente nos ajudar, para que a palavra de Deus possa nos iluminar, e assim possamos também dar provas dessa grande ação que Deus fez para a humanidade, que é a ressurreição do Seu Filho Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, que você possa, na Páscoa do Nosso Senhor, reviver todos os dias, essa grande maravilha que é a ressurreição. Nos preparemos, porque também, cada dia a mais, nós vamos nos aproximando mais dessa vida eterna que foi dada por Jesus para cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja, que o nosso Padroeiro São Jorge também te ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Fiquem com Deus. Feliz Páscoa.